O teu jeito de olhar me deixa a noite inteira E eu já não sabia como te deixar Ele ia ter o teu corpo da minha maneira Cair no tom e pra sempre me pecar Ah, sei lá, porque eu ainda escrevo o seu nome na areia E me pego pensando em você quando olho a minha estrela Ah, sei lá, porque eu ainda escrevo o seu nome na areia E me pego pensando em você quando olho a minha estrela Água não volviou Água não volviou Muita jeito de olhar me deixa a noite inteira E eu já não sabia como te deixar Eu queria ter o teu corpo da minha maneira Muita jeito de olhar me deixa a noite inteira Muita jeito de olhar me deixa a noite inteira